Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora, tá começando o rolê, hein? Tá começando o rolê. Ó o que já tá aqui. Ó. Ó o que já tá aqui. Serginho. O Pitico. O do Rafa. O do Rafa também. Ó o Rafa dando um talento no carro. Aí sim, hein? E ó, 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 ó. Será que tá brilhando? Olha ele dando um retoque final. E o que ele tá usando? É aquilo, né, Rafa? A gente tem que falar. É bom ou não é bom? Orra, top, hein? Top demais. Testado, usado e aprovado, né? Com certeza. Eu falo pros caras, os caras não acreditam. Muito bom. Eu dou dicas, assim, de coração, tá ligado? Eu falo, meu, gente. Usa, é bom. Faz, fica liso. O carro brilha. Olha o outro. Vai dar o presente? Esse é o presente? Um dos brindes. Um dos brindes, ó. Esse cara já vai colocar no carro. O carro alto ele vai ficar no carro, já. E aí, ó. Foi brilha pra você comprar, cara? Aí, ó. Vai que não. Foi brilha? Não, vai lá. Um começante. Não, vai lá. E aí, eu sabia? A outra. Pikachu. Fala aí, amor. Eu tô assim pra, tô assim pra todo mundo. Eu vim desse jeito por dois motivos Porque eu não gosto de passar frio E pra todo mundo me achar mais fácil Os outros aqui na Marginal, ó Tá buzinando Fala, Pikachu! Olha lá, ó Olha, mano, um brinde Serginho Mais um Um, dois brindes, né? Que a galera é assim Autoshine, Westzone Wiretech, Goelho Garage J-Som Que colaborou com alguns presentes aí E aí é o pessoal no pessoal Né? Assim, o pessoal no pessoal A pessoa no particular falou Eu quero dar alguma coisa Aí o Serginho já deu uma garrafa de De cachaça O outro vai dar umas lâmpadas de Pingo de LED E assim vai Mas ó Esse daqui, ó, Serginho Doido! Doido! Ó os raquezinhos Chapelão O daqui a gente fala Que é o Garrincha O carro dele aqui Agora ele arrumou O carro dele andava torto Carrinho todo original Mas pensa num cabra aqui Meu, tem uma paixão por esse carro Ele montou uma garagem pra esse carro Esse daqui tá lindo demais Zerado, 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 zerado Ó! O daqui é do Rafael Dois Rafael Olha que coisa linda Detalhezinho da lanterna fumia É bonito demais Eu acho chique demais Raquezinho Ó Daqui o pessoal brinca Fala que é de cortina, né? Mas eu não sei Se não é, viu? Não duvido muito não É sério, caralho Teve uns caras que falaram Que era de cortina Teve uns caras que adaptou Não sei se é mesmo de cortina É, eu já vi um vídeo Me ensinando a fazer mesmo É da hora, cara O sol não bate, né? É? E por dentro você vê normal Você fecha, legal Tem uns que vai vir Que tem assim Acho que o do Vini tem assim É, mas o senhor também Tá zerado, hein, Rafa? É, mas esteticamente Porque ele ainda tem Más coisinha pra fazer Tanto que ontem Eu fui lá na 147 adaptações Pra pegar uma opinião dos caras Eles falaram que a estrutura Tá bem comprometida A estrutura tá comprometida Eles falaram que o chifrão Até que tá de boa Mas parece que ele foi batido O próximo chassi Pode ser que futuramente Alguém tem problema Ah, então o meu já foi batido Então, porque o meu puxa O meu faz, o meu não faz É foda, caralho Chifrão é um dos negócios Muito crônicos do Fiat, né? Aham Que assim, se realmente tiver zoado Aí dá ruim, né? Dá ruim, ruim É, tanto que eu queria Tipo, o Fiat tem a vontade De desfazer nele Guardar uma grana E esperar um melhor, né? Olha, vou cuidar dos caras lá Ah, mas assim Dependendo do que for Dá pra fazer com o curso meu Olha o do Rafa aqui, ó É tudo estético É um pouco de altura Uma roda só E você curte o carro É, exato Que nem, pô É louco, meu Pareceu uma criança Vindo pra cá, cara Atrás de você Dá hora demais E barulhei? Oh, cara Tá sem conta de ir lá Toma até ela gostou, velho Muito show, muito show Você que tem um Fiat E você quer mexer no Fiat Me convida A gente passa do lado Pra incentivar as esposas A gostar Isso é verdade Incentiva de verdade, hein? A mulher dele adorou o carro Demais, demais Não, mas Que ano que é esse carrinho aqui? E aí, tá tudo originalzinho É, mais ou menos, né? Os bancos ainda São do modelo original, né? A tapeçaria não, né? Acho que é Procar Que pessoal Ah, não, Procar não É, esse daqui é o original Não, esse daí, esse encosto aqui Eu tô ligado Só que o painel Como tava com muito buraco No painel Eu coloquei essa faixinha De madeira Pra dar no disfarce, sabe? Tá Ah, mas ajuda, pô Ah, com certeza Já deu uma estética melhorzinha Ah, mas você fala assim Que não tá mais Mano, tá lindo o carro, cara Essa câmera aí Essa câmera ajuda, hein? Ajuda nada Daqui é a realidade, pô Daqui é a realidade Caralho Não Aí, ó Aí o cara dá o talentinho Ó o brilho que tá o carro agora Aí os caras falam Caramba Top, de verdade Vou ter que passar no mercado o carro Pra pegar o meu Ó os caras A galera vai tudo passar no mercado o carro Pra comprar Aí a Autoshine Tá vendo, ó O pessoal gostou Tá gostando Não, mas isso daí, mano Mas, ó Tá começando Chegamos bem antes da hora Agora é sete horas da noite A galera tá combinando Pra começar a se encontrar Às oito E a gente já tá aqui Né? Então De São Paulo aí Enfim Vem com a gente Não deixa de curtir Compartilhar E se inscrever E ficar ligado nos próximos vídeos Que a gente vai tá soltando o vídeo aí Um pouco na sequência Porque senão Vai ser um vídeo muito longo E vai ser difícil da galera assistir Mas não perca o próximo episódio O próximo capítulo O próximo vídeo Fechou? É nóis